Mas eu protegi os Miraculous. Então me explique por que eles não estão mais com você. Os 15 que sobraram na caixa, inclusive o do coelho. O que vai acontecer se o Monark resolver usar aquele Miraculous pra mudar o curso do tempo? Ela já tentou. Deu. Mas fica tranquilo, a gente recuperou o Miraculous e guardou num lugar seguro. Demos ele pra uma pessoa incrível. E vamos fazer o mesmo com todos os outros. Porque finalmente temos uma pista que vai nos levar ao Monark. Então em vez de culpar a gente, por que não ajuda, Grão Mestre? E confia na gente. Ah, tem razão, Ladybug. Eu tenho...